Dia 21 de abril de 2022 Um feriado de Ciladentes e uma estação vazia Esse trem está saindo para o lado sul de Brasília Lavaieses, o metrô Eu embarcarei daqui a pouco Para a cidade de Sobradinho Para o centro da cidade Amigo, dá para você subir aqui só um pouquinho Para eu fazer uma filmagem E aí estamos homenageando com essa filmagem A Prima Lucy de Timóteo E aí E aí E aí E aí E aí